Música É, acho que essa premiação vale muito mais do que qualquer dinheiro, né? Eu creio que coroa muito bem o trabalho feito, não só por mim, mas por todos os jogadores. Eu compartilho esse prêmio com todos os jogadores, com a comissão técnica, com a diretoria também. A professora Dorival também que chegou e me deu a oportunidade de dar o meu melhor pelo Flamengo, de poder jogar jogos grandes. Música 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 Música